Não tem problema, vamos lá, vamos lá. Minha adrenalina já tá lá em cima já, assim, ó. Rogério, energia lá em cima, hein? Minha energia... Tem que ser, tem que ser, tem que ser desse jeito. Eu até esqueci o que eu ia falar porque não importa mais. Calma aí, tem três equipes no palco. Agora o que a gente quer... Infinity... Na Guará... Não podíamos deixar de ver a pantalla porque qualquer minuto cambiava, de verdade, todas as partidas, todas as jogadas, os pontos, as acumulaciones por morte, de verdade, estuvo muito rápido, muito intenso, minutos de tensão que todos vivimos neste momento, mas é o momento de iniciar o terceiro lugar. Senhoras e senhores, o terceiro lugar da Copa América 2020 é... Ele que se vai levar. Travado, hein? Então, quanto se vai levar? Se vai levar 5 mil dólares! Um aplauso para o terceiro lugar que aún não o decimos. Que não o decimos, mas é... Infinity Inns! Infinity Inns! Infinity Inns em terceiro lugar! Que Deus! Infinity Inns em terceiro lugar, hein? Coração, ó, já tô toda arrepiada aqui, hein? É, a Infinity Mobile Union que trocou os seus jogadores pra essa Copa América de 2020. E ainda assim mostraram que conseguem continuar com o altíssimo nível de Free Fire. Vem representando a América Latina Norte. E agora o segundo lugar, se não tem que ser dois. Senhoras e senhores, nosso ganador da Copa América Free Fire 2020 é... Alão que é campeão da Copa América de Free Fire! Segura! Faz com ele, Brasil! Pode fazer o ele que o caneta é nosso! É isso aí, Alão se consegue a vitória pro Brasil na Copa América de Free Fire 2020. Eles ficaram na segunda colocação na última final da Pro League. Chegaram no Mundial e por muito tempo foram questionados. É, o pessoal falando que eles não foram tão bem no Mundial e aqui numa competição internacional. dão a volta por cima, mostram a que vieram, que continuam evoluindo constantemente e levam o caneco pra casa. E Murilo, o show eu posso dizer... Eu nunca narrei o Brasil, perdi, Murilo, o show! É isso aí! Faz o ele, Brasil, porque é o campeão da Copa América de Free Fire! É a Laude, agora eu quero saber quem é o MVP. Muito cerrado, mas é o momento de passar, agora com a tabla de pontuação final! O coração tá batendo mais forte, faz o ele, Charinho! É, faz o ele, nação brasileira, porque é nosso! É nosso, caneco! A Copa América tem o Brasil como grande campeão, representado pela Laude agora! É hora de levantar o caneco, campeão da Copa América de Free Fire, Laude, Brasil! É, Laude, 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 Laude... Eu canto bem pra caramba, mas ainda assim a emoção é o que conta! É o Brasil representado pela Laude! Conseguem mostrar que sim, tem um altíssimo nível de Free Fire! E que vão começar 2020 com essa vitória, pra já dar pra gente todo o gostinho do que esperar esse ano! Primeiro campeonato oficial de Free Fire! É a Copa América de Free Fire! Quem leva é o Brasil! Quem leva é a Laude! A Laude é Brasil! E o Brasil é a Laude! Que faz o L que o caneco é nosso! Charim, Vradoque, Vini, Will e o Coringa ali no meio! Só auxiliando a equipe! Mostrando a união que a Laude tem! É campeão! É, levam pra casa nada mais, nada menos do que 15 mil dólares além do caneco! E o título, né, Murilo Show? Vai na fotinha! Pode printar! Pode! Pode postar! Publica nas redes sociais! Deixa depois o like! Com certeza! É o L de Laude! 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 Eu tenho que falar outra coisa pra vocês! É o L de purgatório! Rapaz! Sem prazer, rapaz! Aonde tem L, onde tem purgatório tem L? Só a Laude sabe explicar, meus amigos! Foram dois buia! Foi o sexto lugar agora nessa última queda! Foi uma regularidade incrível para o campeão da Copa América de Free Fire! A Laude GG é o Brasil no topo! Olha a diferença de pontuação da Laude! É, conseguiu aí a primeira colocação com certa tranquilidade, Aná Guaratim! Tchau! Tchau! Tchau.